O que é a Lua? A Lua? Vem! 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 Rodra, vai se avarapista Foco na batalha Fogo nos assista Eu atalho a dona Rodra Vai se avarapista Foco na batalha Fogo nos assista Uou 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 Envidou família mas ta ligado Hip Hop é Belém É família, precisa aí Dispiça não, hein rapaziada Ê 2 1 O rap é meu sonho Sabe que ele não não é medonho Vou fazendo minha track Sabe que ele é meu sonho Mas eu vou fazendo isso parceiro Que eu boto no interno Se é o rei não ao compaste que não é o rei do inferno Rap é medonho, o rap é seu sonho Só que eu não sou vacilão Rap é o meu medo sim, mas o medo é uma motivação Ó, eu vou rimar, sabe por que o style é profício? O medo é na baixa de zero, ele é o zero, ou seja, o início Por isso que o seu verso aqui, meu mano, tá em escassez O meu sonho não é o medo, meu sonho se torna a minha maior lucidez Essa é a diferença, né, meu mano? Você sabe que isso a rima é horrorosa Você tem que ter medo, porque se não tiver Você esquece o pinho quando segura a rosa É, eu não tenho medo de ir sim Quem mal tá rimando agora eu vou rimar Você vem falando que eu tô rei do inferno Fiz desculpa, aqui te avisar Até o inferno me rejeitaram Até fui rejeitado no crime Só que depois de me ouvir rimar Não se perdi, eu tô em guerra pra mim tendo um time Mas mano, você manda um verso, o tom que espera Não fala disso, é o inferno Conheço o inferno que tá na terra Não, isso que eu falo aqui Nem tá bom, eu boto no caderno Você não é o demônio demais Porque o demônio que eu conheço tá no meu interno Tá no seu interno Rima aqui de caderno Você esqueceu que eu sou o Dante Frentei o demônio no inferno Ó, faço minha rima Sinceramente aqui a minha rima é cultura Sua rima é lucidez Eu sou um sóbrio, eu vivi de loucura Demorou mano, te recusaram nos dois Mas você sabia, eu mando o papo reto Entre o errado e o certo Eu tenho os dois no ombro Prefiro manter os dois por perto Essa é a diferença, né meu mano Você sabe que esse daqui é o free Me mandaram para o submundo Só que com a ajuda de Gaia Eu renasci Renasceu com a ajuda de Gaia Ó que engraçado, agora tenho o dom Pena que eu afundei seu navio Bye bye, princesa de Poseidon Aê, você não vai falar de mim Sabe por que ainda não tive um filho Eu não sou o Ricardo, voei Perto do sol até ele se espantou com o meu brilho Faz barulho pra batalha, família Tem rapaziada, atenção na votação Certo, minha família Aê, faz barulho quem gostou das irmãs de Nisq e KP Aê, faz barulho quem gostou das irmãs de Dante e Damon Música Tem tudo que fiz Aê Aí É Puxa aí que a gente tá Gia, já Vem assim, vem assim, vem assim Vem Aí Ele tá vitando com o Joel Nós de guerra andam junto Tony, Calvin e Ande A platéia quer o que? Sangue! Ó de amor andam junto Tony, Calvin e Ande A favela chora o que? Sangue! Vem! Uou! 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 Realmente quando eu voo é no sol Ele se infantou com meu brilho Mas quem vai brinca mais que eu? Somente meu brilho Mas vou rimando agora eu faço improvisação O meu filho brilha mais que meu brilho Ele passa de geração, tá ligado? É tipo ying yang Só que aqui no verso espera Porque eu mando improvisação É ying yang parceiro equilibrado Mesmo sendo desequilibrado Felipe é boladão Uou! Uou! Entre Felipe e boladão é o que eu fui batizado Mas o meu estudo e minha palavra sempre foi a fé Meu problema é que eu sempre andei com Jesus E ele permite esse duda atravessar o mar a pé Uou! Atravessar o mar a pé Sabe porque nas ideias que você é o mané Você foi perto do sol Porque cê é o vacilão Cê é ícaro Eu sou marginal alado tipo chorão Não, não, eu faço a rima e você toma no cu Não sou ícaro porque eu não bebi minha Red Bull Faço a rima, minha ideia bem-vinda Cê é ying yang lá do bem e lá do mal Só um lado melhor ainda Uou! 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 É isso que eu vou rimando Atravessar o mar a pé Eu sou filho de Oxope Mas pra mim cê é comum Temos irmão do céu da guerra A vulgo filho de Oxope Você é melhor ainda Isso que cê quer falar Você é melhor ainda Meu irmão Vamos trocar Essa é a ideia mano Cê sabe que é sem maldade Cê é melhor Eu sou pior ainda A mesma intensidade Uou! 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 Na hora legal Fala um dia que ela votei Pode Beleza então Aí rapaziada Onde começou mesmo? Aí rapaziada Faz muito barulho Que gostou das rimas de Dante e Deimos Uou! Uou! Faz muito barulho Que gostou das rimas de Risky e Capê Uou! Dante e Deimos Uou! Risky e Capê Uou! Eu acho que é Put your hands up Né mano Aí rapaziada Fala com a mão pros Que gostou das rimas de Dante e Deimos Dante e Deimos Eu conto? Pra acabar o caralho Não Levanta a mão 2 Levanta a mão 8 9 10 10 12 12 13 15 é a sua nobre Papai Aí levanta Tá? Não Não botei ele Levanta a mão nos Gostou das rimas Risky e Capê Ca moei Ca moei Ca moei Fica quieto aí, ônibus.